Florianópolis foi proibido, a maconha, a galera tá uma loucura, a galera tá uma fissura. É que nunca foi liberado, Almir, deve tá difícil pro pessoal, né? Tá muito, tem muita família se destruindo, tem muitos jovens voltando a estudar, tem muita gente saindo da rua, do surf, tem muita gente saindo do surf, tem gente parando de fazer música, tá uma loucura a cidade de Florianópolis. O que que causa a maconha? Pra quem tá desinformado, tem uma garotada. Doideirinha, daquela doideirinha, aquela coisa que o cara fala lento, ele fica mais relaxado, ele começa a compor música, fica criativo, criativo, esquece tudo, esquece todas as coisas dele, assim, por exemplo, os problemas, esquece tudo, fica só querendo fazer amizade. É isso que causa, Almir.